A gente segue falando sobre Ciro Gomes. Olha só, em um vídeo nessa semana, o ex-ministro Ciro Gomes fez críticas à forma como Jair Bolsonaro lida com a imprensa. Em especial, aquele episódio do Cala Boca, ocorrido na segunda-feira. Vamos assistir a essa fala do Ciro e eu já explico o motivo, porque vamos exibi-la. Roda aí. Ele tem uma alma autoritária. O Bolsonaro tem uma formação militar e um militar de um tempo de ditadura. Então ele tem aquela vocação do ditador e todo ditador tem duas características. Uma, não consegue conviver com controles. O ditador por si só, ele não admite que ninguém controle. E aí o Supremo, o Congresso Nacional, a imprensa, são órgãos de controle, Ministério Público. E ele sempre vai ter problema de conviver com controles, porque nunca treinou, nunca foi executivo, nunca foi prefeito, nunca foi governador, nunca foi ministro, etc. Acontece que esse mesmo Ciro, que fala que Bolsonaro não consegue conviver com a imprensa, é o que fez isso aqui em setembro de 2018, em Boa Vista, contra, olhem só, a imprensa. Vamos relembrar. A questão aqui é o Brasil assumir como sua tarefa de ajudar essas pessoas. Ciro, e o senhor reafirma o que o senhor disse sobre os brasileiros que tiveram aquela manifestação lá na fronteira, que chamou os brasileiros de canalhas, desumanos e grosseiros? Vá pra casa do Romero Juca, su... Pode tirar isso daqui, esse aqui é do Romero Juca. Romero Juca. Romero Juca, tira ele, tira ele, prende ele aí. Bom, aí o Ciro Gomes em dois momentos, né, pessoal? Augusto, Zé Maria, primeiro, lá agora no final de semana, depois da fala do presidente Bolsonaro, defendendo a imprensa, e ali em setembro de 2018, empurrando o repórter. Augusto. Olha, o Ciro Gomes, quer dizer, esse feixe de contradições aí, que mostra um político de quinta categoria, porque ele nem sabe ser um grande demagogo, né? Eu tenho uma certa admiração por figuras aí repulsivas, mas que são competentes no que fazem. Assim, já que o sujeito vai roubar, se rouba bastante, né? E não como aquele assessor do Zé Dirceu, que numa conversa com aquele bicheiro de Goiás conhecido, e foi bastante conhecido, o bicheiro, o Valdomiro Diniz, que era amigo do Zé Dirceu, a certa altura ele falou assim, negociando uma propina, e 1% pra mim, né? Eu falei, meu Deus do céu, como pedir 1%? Pede logo 50%, é uma coisa grande, já que é ladrão, seja um ladrão competente. O Ciro Gomes, ele, a cada censura, a cada restrição que ele apresenta, que ele faz a alguém, aparece um vídeo mostrando que ele fez pior. Não há erro. Ele vai e diz que precisa ser tolerante, não é possível, ficar ofendendo as pessoas, aí aparece um vídeo em que ele, que isso é típico da família, né? Todos dão o mesmo tempo, o mesmo tempo pra que alguém os obedeça. Ele dando um ultimato, alguém diz, 5 minutos, parar de fazer tal coisa, 5 minutos. Todos os Gomes, não sei porquê, eles são fixados nesse prazo. 5 minutos. Ele tá no palanque, alguém grita, você tem 5 minutos pra ir embora, né? Tem um barulho embaixo do prédio dele, ele desce, vocês têm 5 minutos pra ir pra cá, ninguém obedece, ninguém obedece. Ele passa bêbado por algum lugar, alguém grita, você tem 5 minutos pra ficar quieto. Pois bem, aparece ele agora, mostrando a finesse que marca o clã dos coronéis de Sobral. E aí me vai o Ciro, eu prefiro ver o Ciro, sim, sempre grosseiro, né? Sempre arrogante, a ver o Ciro Gomes tentando chorar lágrimas de esguicho e não conseguindo uma lágrima pra molhar o rosto. O ator, o ator canastrão, consegue pelo menos uma lágrima. foi quando ele disse que tinha dó, muita pena, dos pobres que não teriam, de que maneira, não teriam meios de ficar um tempo confinados. É uma coisa apavorante, né? Aí ele vai, tenta chorar, não sei o quê, fica ali com a voz embargada, mas, olha, um canastrão de novela mexicana não faria pior. E agora, pouco depois, ele aparece ameaçando prender e arrebentar quem não cumpriu a quarentena em Fortaleza, no Ceará inteiro. E também chamando, acompanhado de uns quatro, cinco políticos aí, que aparece na mesma tela, dizendo que o negócio é culpar o Bolsonaro por tudo, chamando ele de assassino. Morreram tantos de coronavírus. Bolsonaro assassino. Você quer dizer, Bolsonaro assassino. Esse é o Ciro Gomes, que é, repito, não tem expressão melhor do que a gente usava no meu tempo de garoto, a gente usava para dizer que fulano ali podia ser escalado para qualquer time, mesmo que aumentasse o número de jogadores do outro time, porque era café com leite. Não sabia jogar, não. Deixa lá. Geralmente era o dono da bola. Deixa ele jogar aí, porque é café com leite. O Ciro é o café com leite da política brasileira. Ele é o 12%. Ele sai em toda a campanha, para tudo, para síndico, para presidente, para deputado, 12% dos votos. E não chega ao segundo turno, muito menos a presidência, que ele persegue há séculos, desde o século passado. E jamais chegará. Essa é a vingança do povo com relação ao Ciro Gomes. E você, Zé Maria, convencido com essa atuação do Ciro aí no vídeo em defesa da imprensa? No primeiro que a gente exibiu, o segundo acho que já não era mais atuação. Olha, deixa eu te falar um negócio. Esse episódio ali, a origem daquilo ali, foi quando o Ciro Gomes disse que tinha vergonha de ser brasileiro, porque lá em Pacaraima, alguns brasileiros atacaram os venezuelanos lá, porque os venezuelanos tinham entrado de forma ilegal e estavam, enfim, isso é antigo, para você ter uma ideia. Estavam promovendo ilegalidades e essa revolta é antiga. E o Luiz Petri, ele trabalhava, ele era dono, na verdade, de uma produtora que fazia o programa do MDB no Estado. Mas ele era um jornalista, estava ali fazendo perguntas, faz parte da imprensa. Isto mostra o destempero, o Ciro Gomes, ele decidiu ser o que era o Brizola, sem aquele charme do velho caudilho, que tinha ali toda uma formação, nem se pode comparar. Ideologias à parte, alinhamento ideológico com Brizola à parte, mas todo mundo respeitava o Brizola até, que não concordava em nada com ele. Ele tinha aquela postura. E Ciro Gomes foi para o PDT com esse sonho, com esse rompante, de ser o Brizola, não será nunca nenhum Brizola falsificado, não é nenhum Brizola paraguaio. E não é só esta agressividade dele quando entrar na imprensa, não. Ele deu um pescotapa lá nesse que virou deputado estadual, Mamãe Falei, ele... Enfim, várias pessoas. Ele sempre... Eu já fui constrangido por ele em coletivos, quando ele disse que a gente gosta, que eu gosto mais de intrigar do que de dar notícias. Enfim, é um relacionamento dele. Então, não é ele agora que vem falar sobre alguém que deve tratar com a imprensa, porque ele também não sabe tratar com a imprensa. Ele tem esse rompante, só que ele se esconde atrás aí de uma vitrine tentando se passar por Brizola, mas não chega aos pés do velho Brizola, velho de guerra, que tudo bem, eu não concordo ideologicamente com o PDT e nem com ele, mas nem se compara.